Minuto da Câmara A Comissão de Justiça da Câmara de Natal convocou os dirigentes do Condica, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para dar esclarecimentos sobre o problema de logística das urnas eletrônicas na eleição para o conselheiro tutelar que adiou o pleito em Natal. Os vereadores cobraram atenção para que a eleição aconteça normalmente. A Câmara de Natal abraçou o Outubro Rosa, Mês de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama e do Colo do Útero. A abertura oficial da campanha homenageou grupos de apoio a mulheres com câncer de mama. Um mutirão com mais de 400 mamografias gratuitas foi promovido junto ao Grupo Reviver. Os exames de mamografia são aqueles que permitem um diagnóstico precoce. E isso faz com que aquelas mulheres que estejam enfermas de algum nódulo passam a se curar de maneira rápida. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade.